São Bernardinho, Realinho Amo você desde que te encontrei Por isso vos peço alimento e saúde Dinheiro suficiente para minhas contas E o sol de minha vida São Bernardinho, Realinho Amo você desde que te encontrei E por isso vos peço alimento e saúde Dinheiro suficiente para minhas contas E o sol de minha vida Amo você desde que te encontrei